E no dia D de hoje... Mais de 20 kills! E aí jovens, firmeza! Começando aqui mais um dia D! E hoje é dia D, ADC! E hoje eu vou com o Graves! E estou aqui também com um inscrito Minello! Não é de Minello? Tá jogando o que mesmo Minello? Tá de Tariq cara, o cara vai ficar do meu lado lá falando que as joias são por emoção! Você tem Dash? Tem! Cara, vai ter que focar essa listar que o bicho tá enchendo o saco! Ah, agora é foda! Minion! 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 Boa! Olha esse Flash! Não tinha mano! Olha aí ó! Oh! 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 Ah, agora fodeu! Tá bom! Deixa você... Ah, isso aí... Ah, deixa eu ver! Ah, deixa eu ver! Ah, deixa eu ver! Ah, deixa eu ver aqui com a cara de frente! E aí Ah Ah Oh 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 Tá certo com essa? Sério isso? Não, mas porra, que TP foi essa? Olha isso, a vida dele. Ainda pega aqui, ó. Olha, quase pega ainda. O que é o Star? Ei, tá sem flash. O que é isso aí? O que é isso aí? Nossa, velho. Caralho, não tá me vendo aqui não? Não, tá um. Eu nem percebi que saiu, tá? Pulei um minuto aqui. Olha aí, olha aí, olha aí. O que é isso? Sai, cara. Não vale a pena, não. Olha aí, veio, 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 veio. Ah, mano, sério que ele desviou? Olha aí, veio, 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 veio. Aleluia, irmão. É isso aí, jovens, espero que vocês tenham gostado. Se curtiram o vídeo, por favor, dá aquele like favorito. Se curtiram e não estão inscritos no canal, se inscrevam. Curtam nossa página no Facebook e nos sigam no Twitter. Até mais, valeu, um abraço. Falou! Tchau, tchau, tchau.